O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? O que você foi fazer no mato? Eu precisava cortar a lenha, genar o meu bem Eu precisava cortar a lenha Quem é que tava lá com você, Maria Chiquinha? Quem é que tava lá com você? Era filha de Sadona, genar o meu bem Era filha de Sadona Eu nunca vi mulher de culote, Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de culote Era saia dela amarrada nas pernas, genar o meu bem Era saia dela amarrada nas pernas Eu nunca vi mulher de bigode, Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de culote Ela tava comendo jamelão, genar o meu bem Ela tava comendo jamelão No mês de setembro não dá jamelão Maria Chiquinha No mês de setembro não dá jamelão Foi uns que deu fora do tempo, genar o meu bem Foi uns que deu fora do tempo Foi uns que deu fora do tempo Vai busca uns que eu quero ver, Maria Chiquinha Vai busca uns que eu quero ver Os passarinhos comeram tudo, genar o meu bem Os passarinhos comeram tudo Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha Então eu vou te cortar a cabeça O que é que você vai fazer do resto, genar o meu bem? O que é que você vai fazer do resto? O resto pode deixar com o aproveito